é, vamos primeiro conversar com Erivaldo Domício, Oliveira e ouvintes, Erivaldo vai falar dessa, desse, dessa parte documental do clube, jogadores que estão sendo acertados oficialmente do, por parte do Erivaldo Domício, que é quem cuide dessa parte lá na na área do tricolor e jogadores que já estão acertados, Erivaldo Domício fala exatamente sobre isso, né Erivaldo, Rádio Sampaio, programa Bola na Rede, boa noite. Boa noite, amigos, principalmente o torcedor tricolor do Palmeiras dos Índios. Bem, com relação a todo esse trabalho, com relação é, quando você falou o seu retorno, não, porque graças a Deus, eu em dois mil e e vinte no início, eu assinei contrato com o CSE, sou funcionário, terminou aí esse ano, é, as atividades, eu continuei como funcionário do CSE, então eu só fiz retornar é, ao trabalho, até porque esse período nós estávamos em casa de quarentena e retornamos aqui pra dar continuidade a um trabalho que foi começado há um ano atrás. É, com relação ao grupo de atletas, nós hoje, nós temos à disposição, até a data de hoje, é, dezoito atletas, esses são os atletas efetivados no quadro e no plantel pra temporada dois mil e vinte e um, com exceção daqueles atletas que estão passando por avaliação, que é atletas da base, é, que estão sendo avaliados pelo técnico Evandro, mas nós temos aqui já dezoito atletas, desses dezoito atletas, é bom a gente frisar e passar pra o torcedor, às vezes o torcedor, ele quer tirar suas dúvidas, até vocês da imprensa, precisa ter algumas dúvidas também, alguns desportistas, é a questão, é, de como é feito esses acertos, esses contratos? Olha só, nós temos o nosso presidente Barbosa, o técnico Evandro, eu como gerente de futebol, então no momento que o jogador, ele é contratado, ele é apalavrado, né, a gente contrata o jogador, apalava, faz os acertos financeiros, a gente é, assina um contrato com o jogador, esse contrato que é assinado com o jogador, cá, enquanto você não der entrada no sistema web da CBF, ele tem validade por trinta dias, é, aí aconteceu, é, essa semana, da gente perder, dois atletas que estavam já apalavrados com a gente, estava acertado, mas por conta, é, de proposta maiores em outros clubes, o atletas foram, foram embora, aí mesmo que nós tivéssemos puxado um pré- contrato, ou tivéssemos assinado um contrato, e o atleta foi embora, aquele contrato, ele fica preso por trinta dias, após de trinta dias, ele expira aquele prazo, e o atleta pode assinar em outro clube, aí de repente o cara chega, rapaz, o CSE não está puxando o pré-contrato, por que não está puxando o contrato? Está puxando, agora, se o atleta recebe uma proposta melhor, é, e o CSE não liderar no sistema, ele vai ficar preso por trinta dias, só vai poder assinar um outro, novo contrato em outro clube, com um prazo de trinta dias. O caso do, do Salazar, ele já tinha esse pré-contrato assinado com o Tricolor? Tinha sim, está aqui na minha mão o contrato, o Salazar tem contrato assinado, ele, hoje, o CSE, é, é óbvio que você tem que negociar com o atleta, saber o motivo, o atleta chega no clube, tem despesa, ele vai pagar todas as despesas que ele teve aqui no clube, de passagem, de alimentação, estadia, e o clube só vai liberar ele depois desse acordo. Erivaldo, esses jogadores que já tinham nomes divulgados pela diretoria do clube, no caso do atacante Jean Carlos, o Bruninho, o Jorge, esses jogadores, qual a ligação que eles tinham diretamente com o clube? Olha só, eles tinham contrato em vigor, no caso do Jean, ele tem um contrato ainda com a Aliança, ainda não tinha sido liberado, por esse motivo a gente foi impedido de puxar um pré-contrato com ele, certo? Então, nós tínhamos, é, outros atletas também, que desistiram também, que eles também tinham contrato em vigor. Pra você ter uma ideia, hoje nós ainda temos ainda uns três atletas, quatro atletas aqui, que ainda estão com o contrato em vigor, com os clubes, você não pode puxar, porque o contrato deles, ainda com esses clubes, é quatro, cinco meses ainda, eles vão puxar essa rescisão, mas eu não posso puxar um pré-contrato, porque se eles têm contrato quatro meses com esses clubes, eu vou puxar um pré-contrato aqui, só vale por trinta dias. É, além desses dezoito jogadores, como você falou, dezoito já tem, já estão acertados com, com o clube, além desses, quantos deverão chegar a Palmeira? Olha só, nós, é, conversamos com o técnico Evandro, o presidente Barbosa, é, junto com o Evandro, é, tão viabilizando aí, é, setores tipo, é, setores, os volantes, volantes, a necessidade de chegar a mais o volante, atacante, que hoje você tem que escolher bem, a necessidade de chegar um ou dois, mais um ou dois atacante, para que nós possamos fechar, é, o plantel, até porque, é, foi um planejamento que foi feito, da gente ter um plantel pequeno, mas um plantel com qualidade, então não adianta você contratar vinte e dois, vinte e três jogadores, é melhor que você tenha um plantel com dezoito, dezenove jogadores de qualidade, do que você ter, é, um plantel grande, com pouca qualidade, a gente é, é, é fácil de resumir, é, fácil de resumir, é, de você, é, gastar, é, o salário de dois jogadores, é melhor você trazer um que venha resolver com o valor daqueles dois, que futuramente possa ser que não resolva. Tá certo, Eduardo, obrigado pelos esclarecimentos e boa sorte aí nessa, nessa nova jornada que está se iniciando. É, a gente só tem que agradecer aqui, é, o espaço, né, e pedir a Deus que tudo dê certo, torcer, todos nós unidos, tenho certeza que vai dar certo, a gente pede aí pra vocês que fazem esse trabalho belíssimo aqui, cobrindo as notícias do CSE, que continue fazendo, vocês são muito bem-vindos, a gente sempre recebeu de braços abertos aqui, certo, procurou, é, passar todas as informações, se não vai ser diferente, esse ano nós vamos trabalhar dessa mesma forma, a gente sempre procura passar a programação da semana, contratações em tempo real, nós temos o Ítalo que faz esse trabalho aqui, de repente, às vezes, eu não posso nem passar direto pra vocês, mas sempre passo pra o nosso assessor e eles encaminham pra vocês, isso é importante, né, é importante você estar sempre interligado com o CSE, o torcedor precisa estar sabendo das notícias, sabemos que esse ano é um ano bastante difícil por conta da pandemia, mas vamos pedir a Deus que tudo dê certo, quem sabe, né, até o meio da competição, possa ser que nós temos aí, é, uma notícia boa, né, a reabertura pra que o torcedor possa acompanhar os jogos, é isso que o torcedor quer, mas de antemão o estádio Juca Sampaio está sempre aberto aí pra o torcedor vir acompanhar os treinos de perto, conhecer os atletas, no início da competição não vai ser possível que o torcedor veja os jogos, mas enfim, o torcedor pode acompanhar os treinamentos e à noite escutar o programa aí, as notícias aí, o bola na rede aí, que traz todas as informações em tempo real e com a verdadeira notícia do que acontece aqui no Tribunal. Pois é, Oliveira, aí o Erivaldo Domício fazendo aí um balanço, né, da parte documental do clube, jogadores que já estão acertados, como ele mesmo falou, são 18 jogadores que já estão acertados com o clube. Tchau, 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 tchau Obrigado.